Infraestrutura, gente, é tema do Encontro Regional Sul do Brasil, um evento que vai reunir ministros e autoridades para discutir obras e investimentos para os três estados do sul. A reportagem é da Juliana Rabelo. Vamos ver. Autoridades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul vão participar do Encontro Regional Sul do Brasil. O evento será realizado no dia 29 de fevereiro na Alesc e vai tratar das ferrovias, rodovias, portos e aeroportos das três regiões. Entre os convidados confirmados estão o ministro dos Transportes, Renan Filho, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Teremos um grande debate da região sul do país, trazendo os ministros para ver a realidade, diagnosticar a realidade das rodovias, debates sobre as ferrovias, portos e aeroportos, essa intermodalidade aqui da região sul e também planejar o futuro. Por isso, a presença do ministro da Infraestrutura e Transporte, ministro Renan Filho, o ministro dos Portos e Aeroportos, ministro Silvio Costa Filho, e o presidente da Infraestrutura, que é a estatal ferroviária brasileira, que planeja as ferrovias no país e como inserir a região sul do país e Santa Catarina no projeto ferroviário nacional. A programação do evento será dividida em quatro painéis, além de uma visita técnica nos Portos de Laguna, Imbituba e na Ferrovia, localizada em Tubarão. No mesmo encontro, a gente vai trazer dados de Santa Catarina, tecnicamente, dos estudos que temos aqui, onde estão os gargalos, para mostrar para os ministros, e ao mesmo tempo, no dia seguinte, vamos visitar Porto de Laguna, Porto de Imbituba, Ferrovia, Tereza Cristina, em Tubarão. De acordo com o deputado e vice-presidente da Frente Parlamentar, Pedro Kizai, a parceria entre os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina é central, principalmente quando o assunto é ferrovia. O sul tem que mostrar uma força política de que o centro-oeste, no norte, no nordeste, está sendo feito a fiol, a fico, a ferrogrãos. Está sendo construído as ferrovias naquelas regiões. A norte e sul tem que vir para o sul, os projetos ferroviários têm que integrar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como estratégico para o desenvolvimento do sul do país. Por isso que a gente está fazendo um seminário do sul. O estado de Santa Catarina, sozinho, não vai conseguir sensibilizar a sociedade brasileira de que é estratégico ferrovia no sul do país. O estado de Santa Catarina, sozinho, não vai conseguir sensibilizar a sociedade brasileira de que é estratégico ferrovia no sul do país. O estado de Santa Catarina, sozinho, não vai conseguir sensibilizar a sociedade brasileira de que é estratégico ferrovia no sul do país.